As chaves de 73 carros e micro-ônibus foram entregues pelo governador no Centro Administrativo do Estado. A área da saúde recebeu 7 carros que vão ser usados por hemocentros de cidades do interior. Já a educação ganhou 10 ônibus escolares. São as três esferas do governo se irmanando para garantir o acesso e a permanência das nossas crianças na escola. A área da segurança recebeu 56 viaturas que vão ser utilizadas pela Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias. Essas viaturas destinam-se a atender 45 municípios. Assim, a Brigada, a Polícia Civil e a Perícia estarão dando um atendimento de melhor qualidade aos anseios da sociedade. Os veículos foram adquiridos através de convênios com o governo federal e a consulta popular. Porque vem de lá da consulta da população que optou tanto para a perícia como para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para a saúde, para a segurança como um todo e para a educação, que são os micro-ônibus de municípios que às vezes têm mais dificuldades e mais distantes. Obrigada. 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 Obrigada.